Todo governo, ele deixa uma marca. Aqui em São Paulo, você pegar o governo da Luísa Erundina, teve a marca dos butirões de moradia, da participação popular naquela época que estava tendo a Constituição e tal. Teve o governo da Marta Suplicy, teve os céus, o bilhete único no ônibus. Depois do Fernando Haddad, você teve os corredores de ônibus, as ciclovias. Agora, se a gente olhar o atual governo na prefeitura de São Paulo, a marca, eu não tenho dúvida, vão ser os apagões. Porque a gente viveu essa semana e, pô, faz quatro meses a gente tinha vivido outro. Vários dias as pessoas sem luz, essa semana foi no centro, um caos, gente perdendo coisa na geladeira, comércio tomando prejuízo, enfim, atrapalhando a vida das pessoas. Isso que nós estamos vivendo na cidade mais rica da América Latina. É uma coisa quase inexplicável. É isso que nós vamos tentar explicar e entender nesse café com bolos de hoje. E aí, tem tempo para um cafezinho? O centro de São Paulo ficou no escuro essa semana quase inteira. E assim, quando a gente fala do centro da cidade, vem os símbolos do centro. Você pega o edifício Copan, projetado pelo Oscar Niemeyer, lá em 1951. Foi encomendado, à época, para o quarto centenário de São Paulo, que foi comemorado em 1954. Ele é um símbolo internacional, da arquitetura, de um dos arquitetos mais reconhecidos do mundo. Cinco mil pessoas moram no Copan. Ficaram todas sem luz durante essa semana. Você pega a imortalizada esquina da Ipiranga com a São João, pelo Sampa de Caetano Veloso. Alguma coisa acontece no meu coração, grande Caetano. Mestre, a esquina da Ipiranga com a São João ficou às escuras. Vários dias durante essa semana. Sabe, nós estamos falando de histórias vivas sendo aqui degradadas. Porque é isso que está acontecendo com o centro de São Paulo. O apagão é um episódio. É um episódio simbólico que demonstra como o centro e a cidade estão sendo tão maltratadas. A Enel, que é a empresa concessionária da energia da cidade de São Paulo, foi privatizada lá atrás, a Eletropaulo e tal. A Enel ganhou a concessão, tem mais alguns anos nessa concessão. Ela está sendo cobrada e multada, mas parece que nada adianta. Dessa vez, o Ministério Público mandou para o Tribunal de Contas da União, para o presidente do tribunal, o Bruno Dantas, um pedido para que o tribunal fiscalize a Enel e diga, olha, se não está cumprindo o contrato, tem que romper o contrato. Isso é o básico. Uma empresa não está cumprindo o contrato, bom, então tem que tirar essa concessão pública e outra empresa com condição de cumprir o contrato assuma. Nós entramos no Ministério Público também cobrando a mesma coisa. A Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma agência reguladora desses serviços de concessão privatizados na energia elétrica, também multou quando teve lá em novembro outro apagão, que deixou milhões de pessoas sem luz em São Paulo, meteu uma multa, acho que de 160 a 165 milhões de reais na Enel. Nada disso adiantou. Então, continua prestando esse serviço porco, precário, na cidade de São Paulo. Agora, não deixa de ser simbólico que mesmo com esse cenário, a gente mostrar, pô, uma empresa de energia foi privatizada. A energia é um serviço básico, gente. Porque às vezes, assim, é a luz na tua casa, é a tomada para poder carregar o celular. A gente pensa muito isso, pô, na minha casa, o quanto atrapalha. Agora, imagina o hospital. A Santa Casa de São Paulo, um dos principais hospitais da cidade, a Santa Casa ficou sem luz, estragou remédio na geladeira. Quem é diabético e precisa tomar insulina que fica na geladeira, perde o remédio se fica sem luz muito tempo. Pacientes ficaram sem tomar remédio na Santa Casa, da maior cidade do Brasil. Gente que trabalha com comércio, eu me lembro quando teve o apagão de novembro, e eu fui conversar com o dono de uma hamburgueria. Fui lá, fui visitar, e ele falando dos prejuízos que tomou. Sabe, o cara perdeu tudo. Faz uma hora que eu estou tentando falar com a Ian, e eles não atendem. O freezer estava lotado. Tudo isso, uma vez que derrete, já era. Você não consegue... Você perdeu o material. Perdeu. Vai para o lixo. Mais ou menos uns 5 mil de prejuízo aqui. Quantos comerciantes também não perderam um monte de coisa, principalmente quem trabalha com alimentos, por conta desse apagão no centro da cidade mais rica da América Latina. Eu repito que é uma coisa assim que é difícil de encaixar. Agora, no meio disso tudo, uma empresa concessionária privada de um setor de um serviço essencial, prestando esse serviço lamentável, que aumentou a conta, além de tudo. Se a gente olhar nos últimos anos, tem um aumento de conta de energia elétrica na cidade de São Paulo, da Enel. Então, ainda o governador e o prefeito botam o debate de privatização da Sabesp, de outro serviço público essencial, que é a água. Que loucura, gente. Eles querem fazer o menel da água na Sabesp. A Sabesp tem um serviço bem avaliado por mais de 80% dos clientes. Ela atende mais de 300 municípios do estado de São Paulo. É a companhia de saneamento mais relevante, com o maior número de clientes na América Latina. E os caras querem privatizar. Resultado? Escutem-me o que eu estou falando. Vai aumentar a conta de água, pode não ser num primeiro momento, mas é a tendência da privatização, e piorar o serviço. Foi o que aconteceu com a Enel. E eles querem fazer a mesma coisa. Agora, a responsabilidade da Enel nesse processo dos apagões, ela está muito evidente. A gente sabe, a empresa tem que ser cobrada, os órgãos TCU, o Ministério Público estão cobrando, nós também estamos achonando os órgãos. Agora, tem uma responsabilidade também, que é da Prefeitura de São Paulo. Eu fico me perguntando, cadê o prefeito? Sabe aquele meme do John Travolta? Era o John Travolta aquele meme, né? O John Travolta, que ele olha para o lado, olha para o outro, cadê, né? E faz uma cara assim. Acho que esse é o sentimento. Não sou eu. Ou a parte da população de São Paulo tem, quando tem um apagão na cidade, cadê o prefeito? Não é? Onde é que está? Parece que a maior metrópole do Hemisfério Sul não tem prefeito. O cara se esconde, fica no empurro, não assume responsabilidade. Ah, Bolo, mas você só está falando isso porque você é opositor dele, vai ter eleição esse ano, você é candidato e tal. Não, gente. Vê só. Eu estou falando isso porque tem uma responsabilidade direta de poda de árvore. Uma parte das quedas de energia, não todas, vamos ser justos, mas uma parte da queda de energia acontece quando tem chuvas temporais, árvores caem em cima da rede elétrica e tem queda de energia. Em novembro passado, quando teve o apagão aqui em São Paulo, foi assim. Eu estou com um dado aqui que é bom todo mundo saber. A gestão do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, tem uma fila de 13.500 pedidos de poda ou remoção de árvores pendentes em São Paulo. E não vai, não tem eficiência de resposta. E nós estamos falando de uma cidade rica pra caramba. O orçamento da cidade de São Paulo, esse ano, chegou a 112 bilhões de reais, mais que no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, recurso não falta. O problema é verdadeiramente um problema de gestão. E um prefeito de uma metrópole, ele não pode ser um síndico de prédio só, sabe? Um prefeito de uma metrópole tem que ser uma liderança, ele tem que, nesse momento, puxar. Falar, opa, o povo está sem luz? Em vez de ficar só falando, ah, sabe, o que nós podemos fazer? Chama aqui, enquadra N, chama a gente, chama todos os responsáveis, constrói uma solução, chama o procurador geral, e o cara fica lá, fingindo que não é com ele. Então, assim, hoje a situação de São Paulo é uma situação delicada, difícil. Porque a cidade é uma Ferrari. A cidade de São Paulo é uma potência, uma potência de inovação, uma potência de diversidade. teve aumento de arrecadação de ISS, a dívida resolvida com a União, sobretudo pelo acordo feito pelo Fernando Haddad e com a Dilma lá em 2015, reduziu a dívida de São Paulo de 72 bilhões para 27 bilhões. Ou seja, o problema é o piloto hoje. E aí o que a gente vê é apagão. Voltando para aquela história que eu falei para vocês no começo, das marcas, a gestão. Qual é a marca? O cara está há três anos lá. É apagão, é abandono, nem poda de árvore, gente. Tenha santa paciência. Eu estive lá, conheci experiências internacionais, estive lá conversando com a prefeita de Paris. Qual é a discussão de Paris hoje? Redução de distâncias, Paris 15 minutos, mobilidade verde. Uma discussão de inovação. Estive lá em Xangai, 98% da frota de ônibus elétrica sem emissão de carbono. Fui lá para Santiago, a cidade da América Latina com maior proporção de frota elétrica, corredores verdes na cidade. O mundo está discutindo, as grandes cidades globais estão discutindo cidades inteligentes, estão discutindo combate às mudanças climáticas, redução de distâncias. São Paulo não está fazendo poda de árvore. É meio triste de ver a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu vivo. Você vê esse nível de abandono. É apagão, é capinagem de praça, é buraco na calçada, obra sem nenhum tipo de planejamento, desordenada, só para criar maquiagem véspera de eleição. É isso que nós estamos vivendo. São Paulo precisa de rumo. A prefeitura da cidade não está fazendo o básico. E a cidade está no escuro, no apagão, e também no apagão de futuro, de perspectiva. E é para aí que eu acho que nós temos um desafio. E é um desafio que não é só meu como pré-candidato de oposição, que estou pensando um projeto para a cidade, que estou todos os dias conversando com especialista, com muita gente, pensando em como resolver esses temas. Eu acho que é um desafio do conjunto da cidade. É um desafio que nós vamos ter esse ano em todas as grandes cidades brasileiras. Como pensar cidades voltadas para o futuro? Cidades que, em primeiro lugar, façam o básico. Pelo amor de Deus, vamos começar com feijão, com arroz, mas que possa botar uma misturinha também, que possa ter uma pitada de inovação, de futuro, fazer o nosso povo poder voltar a sonhar em mais bem-estar, com cidades mais acolhedoras, com cidades mais humanas, em cidades onde a gente possa recuperar os espaços de convivência, em que apagão, seja uma página virada. Olha o que nós estamos discutindo, é como não ter apagão. Olha o que nós estamos discutindo, é como podar árvore, tapar buraco de calçado. Isso é muito pouco. Para além de resolver esses problemas, é importante que a gente resgate uma visão, um pensamento ousado de futuro para as nossas cidades. Senão, nós vamos ficar no escuro, por mais... Enquanto isso, você liga o rádio, ou liga a TV, ou mesmo na internet, vem para o seu celular, é um negócio impressionante. Parece que a cidade está a mil maravilhas. Também, praticamente, 400 milhões de reais em propaganda, em publicidade. O nosso dinheiro, feito pela atual gestão, para criar uma imagem da cidade que, sim, da janela para fora não existe. Vai existir na telinha do celular, vai existir na TV quando vier aquela propaganda bem feita, por um bom marqueteiro, bem arranjadinha. Mas, gente, infelizmente, propaganda boa não enche a barriga de ninguém, nem acende a luz de ninguém. O que nós estamos vivendo em São Paulo hoje é um problema crônico de apagão de gestão. E quem vive na maior, mais rica, que mais diversa cidade brasileira tem o desafio de pensar as soluções para tirar São Paulo do escuro. Esse foi mais um Café Novo. Para fazer um bom café, meu bem.